Por exemplo, você namora, né? Como é que você vai tirar espinho e cravo do boy? Nossa, é verdade. Aí eu já mudei, agora eu tiro a sobrancelha. Cara, ela tira a sobrancelha assim, ó. Com a própria unha. Mas, mano, por exemplo, eu namoro também. A função da minha namorada é tirar meus cravos e espinho, né? Porque eu amo isso, parço. Você gosta? Eu adoro. Nossa, eu odiava. Hoje ela estava... Meu namorado odiava também, não deixava por nada. Eu amo. Eu tenho raiva, adoro. Você gosta de tirar, né? Eu falo assim, ó, hoje a Rafa estava deitada, ela estava acordando. Ela falou assim, mano, eu não sei o que deu nela. Ela falou assim, vira aí pra eu tirar seus cravos. Eu falei, meu Deus, calma aí. É o momento. Caralho, você é o primeiro cara que eu vejo que gosta disso, mano. Eu adoro, viado. Eu perco dias no Facebook assistindo só esses vídeos. Eu também, no YouTube. Não, eu não gosto. Eu sou cheia das coisas fúteis, mano. Tipo, se quiser fazer alguma coisa fúteis, pode perguntar pra mim que eu vou ter uma lista de coisas pra fazer, mano. Sério, me fala uma coisa fúteis boa pra nós fazer. Mano, no YouTube é muito bom. Eu passo grande parte do meu tempo no YouTube. Tem duas coisas que eu faço bastante ultimamente, que é no YouTube ficar vendo. Eu tenho uma que é muito estranha. O quê? Vamos ver se você vai falar. Eu acho que eu não vou falar, mas pode falar. Acho que eu não vou falar. Pode falar depois. Eu coloco lá no YouTube vídeo de chineses fazendo comida. Era isso? Eu já vi muito disso. Eu fico, mano, sei lá, meia hora assim, ó. Eu coloco na velocidade de dois também, porque eu não sou tão otário assim, meu tempo, pô, precioso. Mas, mano, eu fico assim, vidrada nos caras misturando a massa e montando os bolos, fritando os bagulhos. Você já viu o indiano construindo casa na terra? Aham. Então. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Isso é bom. Mas eu sempre duvido, mano. Eu sempre acho que vai uma equipe lá e faz o bagulho e depois volta os indianos e faz. Não é possível. Viado, tem o time lapse do cara. É nada, é o time lapse. Mostra, os caras constroem uma piscina, mano. Não, mas mesmo no time lapse tem uns cortes, velho. Ah, eu fico duvidando. Mas deve ser, mano. Deve ser. Tomara que os indianos arrebentem essa parte do mentirão, cacete. Ó, outra coisa que eu vejo, aqueles chineses que comem aquelas comidas que parecem um peru, que eles mordem e aí explode. Aqui tá sério. Aqui tá sério. Só porque eles fazem, Tico. É verdade. Ó, lembrando vocês que as duas é quinta série também, tá? Não, não, não. Então hoje vai ser só uma merda. Não, não é que é um peru, mas é tipo um caramujo, caralho. Mas ninguém falou nada. Foi você que disse. Não, mas só o cara. Não, porque antes de começar ele já tava pedindo banana aqui pro igão e leitinho. Exato. Eu dou. Não, não dá não. Eu não nego não. Negou, que não pediu. Ele negou banana. Ele negou banana sim. Negou banana. Não, mas... Tá bom vivo, né, cara? Não é bem assim também. Ó, não, não, não. Aqueles chineses comendo umas comidas estranhas, entendeu? Os espetinhos. Ah, não. Espetinho, caramujo, povo vivo. Peru. Peru. É arrepio aí. É mó brisa. Não, pode ser... É estranho. Eu tô ligado esse vídeo que você falou, que você gosta de ver. De beijos comendo peru. Eu já vi, inclusive, uma vez. Tipo, porque eles fazem... Só que eu não vi eles comendo, né? Não fiquei admirando eles comendo peru, né? É um lado que você gosta. Mas eu vi eles fazendo o peru. Então! É mó brisa. É, me respeita. Imagina o corte. Você conta essa coisa fútil, eu cortei a minha porra. Exato. Eu gosto de ver chinês comendo peru e foda-se. Eu tô respeitando super. Mano, é muito engraçado aqui. Eu só tô dialogando com você com coisas que você mesmo disse. Uma coisa que eu perco tempo também. Perseguição policial. Ah, eu já assisti. Mas aí eu fiquei com meio... Eu gosto de assistir o dos aeroportos. Paraná. Isso! Aeroporto é top. Ó, se eu colocar aí ficar azul a cocaína. É! Tudo desses, tipo, de aeroporto em Miami. Brasil. Ou das pessoas pegando as coisas também. Eu gosto daquele outro que tem, não só de drogas, mas que tem das pessoas com as mercadorias também, tá ligado? Com o passaporte falso. É, tipo, eu adoro ficar vendo. Aí quando a gente vai pegar os aviões... Fica procurando esses caras, né? Meu Deus do céu. Não, eu tenho medo de eu ser essa pessoa que vai me achar. Eu também tenho o maior medo. Mano, uma parada que eu descobri recentemente assistindo, que eu fiquei de cara, que eu fiquei mal quanto assistindo, é um programa que se chama Mukiranas. Ah, eu também assisti também. Isso eu nunca vi. Mano! Eu assisti demais, mano. Que doideira isso aí. Você já viu esse bagulho? Esse cara é mão de vaca? O que que ele sai? Mão de vaca não. Não é igual você. Ah, tá. Você é comum. É aquele monte de vaca que, tipo... Profundo, nível máximo. Nível máximo. Que usa fio dental e pendura. E seca. Pra usar depois. Que usa enxaguante bucal, separa o que usa helicóptero, e outro pra se reutilizar. Na piscina já viu um episódio... Eu vi a Adriana assistindo isso. A mulher, ela coloca umas garrafões galão na piscina, cheio de sei lá o quê, areia, eu acho, pra ter que usar menos água na piscina. Menas existe, desculpa, português. Mas... É... Ah, não, se não existe, nós acabamos de criar. Nós acabamos de criar. Acabamos de criar. Não, outro, outro. O cara só toma banho com roupa, pra economizar e já... Pra lavar a roupa. Lava a roupa e ele, e a água vai num balde. Vai pro Big Brother, mano. E esse balde, ele coloca a água na descarga. Uma vez por semana. Ele junta durante a semana os banhos dele. Ó, tipo assim, ó. Esse da roupa é demais. Mas, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, o que ela faz? Ela lava a roupa na máquina. E a máquina é como uma água. Não, mas... Essa água, ela já lava o quintal, tá? Não, porra. Mas aí... Porra, mas fazer isso aí... Isso aí não é um duragem. Isso aí é ser inteligente. É isso aí. É respeitar o meio ambiente também. Tem até uma função na máquina que você reutiliza a própria água que você usa. Você deixa um balde e ela já o reutiliza. O que você tá sabendo, né? Sim, eu sou uma dona de casa. É verdade? Sim. Vocês são dona de casa? Vocês moram juntas? Eu, né? Ah! A gente mora juntas. Calma aí, que eu já quero saber que você é santa. Você já entendeu que uma falou eu. Eu, né? Eu cuido da casa.